Namastê, eu sou Natália Morgana, professora de yoga e meditação e esse é o meu podcast Yoga com Café. No episódio de hoje eu vou te dar algumas dicas para sua meditação diária de 5 minutos que mudará a sua vida. Não ter tempo para meditar não é mais desculpa. Com essa técnica rápida e fácil que você pode fazer em 5 minutos, você vai conseguir criar paz duradoura e aumentar a sua consciência e seu bem-estar logo no início da manhã. Vem comigo! A gente precisa aprender a abrir mão das desculpas que fazemos sobre não ter tempo suficiente. Em seu leito de morte você não vai se lembrar de todos os motivos pelos quais não fez as coisas que queria ou de todas as desculpas que deu a si mesmo. Você simplesmente vai se lembrar de uma vida que não foi realizada. O arrependimento mais comum das pessoas no leito de morte é desejar ter tido coragem de viver uma vida fiel a si mesma, honrando suas próprias necessidades e desejos em vez das necessidades dos outros. A retrospectiva é uma ferramenta valiosa e, às vezes, é tarde demais para retroceder no relógio para fazer uma mudança, mas nunca é tarde demais para você. Meditar me proporcionou mais controle sobre a minha mente e sobre os processos de pensamentos para mudar a minha mentalidade, que por sua vez mudaram a minha vida. Também aumentou o meu amor próprio e a minha clareza interior. Demorou muito tempo e esforço para obter controle sobre a minha mente e os meus pensamentos e, claro, ainda é um trabalho diário que está em andamento. Eu não vou mentir para você e dizer que dominei minha mente completamente e nunca tive pensamentos negativos ou preocupações, mas eu vou compartilhar com você o que funcionou para mim. A primeira dica é você encontrar 5 minutos. Pense em como você pode criar apenas 5 minutos no seu dia para se dedicar a essa prática diária de meditação. Se visualize fazendo a sua prática de 5 minutos todas as manhãs. Pense em acordar, talvez, só 5 minutinhos mais cedo do que você já costuma fazer. Você também tem a opção de meditar por 5 minutos ao chegar em casa, antes do jantar, no final do dia ou antes de dormir. Pense em como você pode se comprometer a fazer da meditação uma prática diária da sua vida. Qual o melhor horário para você encaixar esses 5 minutos? Depois de concluir essa visualização, anote quando e onde você completará a sua prática de hoje em diante. A segunda dica que eu dou é que você deve acreditar em si mesmo. Você tem o poder hoje de começar a reprogramar a sua mente longe de desculpas para um maior compromisso com a sua felicidade e paz interior. Mas, primeiro, você deve acreditar que tem o poder de mudar a sua vida, antes que a transformação interna e externa possa realmente começar. O pensamento é vibração e todos os nossos pensamentos têm, na verdade, uma frequência ligada a eles que atrai outras pessoas como ela. Mas, você tem o poder de controlar a direção dos seus pensamentos e o fluxo da sua vida, do negativo para o positivo, por meio da meditação e da atenção plena. Se você curar a sua mente, poderá ajudar a curar o seu corpo e, consequentemente, a sua vida. Aprender a confiar em sua intuição e ser guiado por ela é fundamental para este processo. A terceira dica que eu te dou é que você deve se libertar da perfeição. Meditação não é lutar pela perfeição, mas sim abraçar as nossas próprias imperfeições com humildade, amor e não julgamento. Se você não está meditando porque pensa que não está fazendo certo, deixe isso para lá. A perfeição não é o nosso objetivo. O fracasso é uma parte necessária da jornada para o sucesso. Você pode não ter sucesso na primeira vez que tentar meditar. Pode ser que não tenha sucesso nem na décima vez. E isso pode até estar relacionado à sua prática de meditação. Mas é importante saber que errar faz parte da jornada. Sem os erros que a gente comete ao longo do caminho e o aprendizado que vem ao se levantar depois de tropeçar e cair, você não aprende as lições valiosas que precisa para se tornar mais forte e resiliente. Você pode estar evitando a meditação porque não quer se lembrar de coisas as quais está resistindo ou lutando para esquecer. Mas a meditação e a atenção plena vai te ensinar a entrar em sintonia e realmente ouvir o que a sua intuição está te dizendo. Quanto mais você aprender a se render e a seguir a sua voz interior, mesmo que todos ao seu redor estejam te dizendo algo diferente, mas você será capaz de perceber sua verdade e começar a vivê-la. Bom, vamos então à meditação de 5 minutos que mudará a sua vida. Vamos começar sentando de forma confortável na sua cama mesmo, feche os olhos e concentre a atenção e a consciência na respiração do corpo. Perceba os movimentos que a respiração provoca no seu corpo. A expansão e a retração do abdômen. A expansão e a retração das costelas. Sinta a sua respiração subindo pelo seu corpo na inspiração e descendo em seu corpo na expiração. Sinta a temperatura do ar quando ele entra pelas narinas e a temperatura do ar quando ele sai pelas narinas. Sinta a temperatura do ar. Sinta a temperatura do ar quando ele sai pelas narinas. Deixe a sua respiração acontecer de forma espontânea. Foque a atenção por alguns instantes no momento em que a inspiração se torna uma expiração. E no momento em que a expiração volta a ser uma inspiração. Nesses dois momentos, nesses dois pontos, observe que há uma não respiração, ou seja, uma pequena pausa respiratória. Prolongue essas pausas respiratórias sem gerar desconforto ou falta de ar. Faça com que essas pausas respiratórias sejam prazerosas para você. Faça uma respiração profunda agora e repita a sua intenção de abrir mão de desculpas e viver o melhor que você tem pra si mesmo. Vamos repetir essa intenção três vezes. Vamos repetir essa intenção três vezes. Primeiro em voz alta. Depois, um sussurro. E finalmente, repita silenciosamente, mentalmente, eu deixo de lado as desculpas. Lembre-se dessa intenção ao longo do seu dia. Isso servirá como um grande lembrete para estar mais presente e conscientemente atento. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e eu espero que esses cinco minutos diários façam uma grande diferença na sua vida, assim como fez na minha. Namastê. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.